A cada minuto que eu paro pra pensar Que eu paro pra me lembrar de nós Saudade me enlouquece Em cada minuto que eu paro pra estar junto a ti Eu paro é pra poder resistir Minha vida já nem anda Eu pensei que lembrar de tudo que era lindo Seria o bastante Pra você ficar aqui Mas eu, eu não sei Já nem sei nem eu sei o que eu faço pra poder te sentir Te eternizar dentro de mim Meus olhos já me enganam Não quero escrever sim Eu pensei em que lembrar De tudo que era lindo Seria o bastante Seria o bastante Te eternizar dentro de mim Meus olhos já me enganam E eu Não quero escrever sim Não quero escrever sim Eu acho que lembrar de tudo que era lindo Eu acho que lembrar de tudo que era lindo